Alô, alô, eu sou a Maria, olá a todos aí desse lado venho-vos falar de um tema que eu acho que não se costuma falar muito em Portugal no Brasil fala-se bastante eu mesmo antes de estar a passar por esta fase via muitos canais de muitas mulheres, muitas raparigas que faziam vídeos para o canal delas e eu adorava que é um tema como gravidez é mesmo isso meninas meninas e meninos, não sei neste meu canal vão poder acompanhar a minha gravidez a minha, a nossa gravidez e eu vou falar das primeiras semanas pronto, vou falando, vou postando um vídeo todas as semanas, vou tentar todas as semanas cada semana a falar daquilo que eu fui notando mais, que as outras pessoas foram notando dos desejos que eu tive ao início, se passei por alguma dificuldade ao início, se não, se tive muitos enjôos, se não, como é que foram as idas ao hospital essas coisas todas assim basicamente é um canal simples, do dia a dia principalmente neste momento sobre a gravidez eu espero que gostem, fiquem aí, deem o vosso like, subscrevam no canal que é para me conseguirem acompanhar a mim não a nós a nós a nós a nós a nós a nós Obrigado.